Fala galera, Evandro Fuzal aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da semana, é o dia que você acaba... Tô levando cobrada na cara, só pá, 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 e cobra na cara, snake man na cara, está aquela apada. Esse é o SBS, o dia que você acaba levando cobrada na cara, só snake man na cara. Cavalo. Quer uma na tua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Simples, fácil. Quem quiser aqui na descrição, só entrar, deixar sua perguntinha e bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Moisés Souza. No final do arco de Eneslobe, Garp pergunta para o Luffy se ele sabe que tipo de pirata é o Shanks. Você acha que o Garp sabe o tipo de envolvimento do ruivo com o governo mundial? Olha, eu não acho que o Garp se referia nesse ponto especificamente de ter qualquer envolvimento do Shanks com o governo mundial, e sim ao fato dele ser um imperador. E os imperadores eram as figuras mais prominentes no lado da pirataria, querendo ou não, quando o Barba Branca ainda estava vivo, o Shanks já fazia parte. Então, são os piratas mais perigosos, se formos colocar assim, porque eles dominam todo o novo mundo. Mas, meus amigos, é aquela coisa. E Tiroda pode conectar coisas e colocar o Garp pra soltar alguma informação aí de que ele descobriu sobre o Shanks. Tem também aquela fala dele quando o Shanks chega em Marineford, ele fica um pouco bravo em ver o ruivo ali, porque foi ele que levou o Luffy pro lado da pirataria. E não acabou soltando mais nenhuma informação. Então, eu acho que nesse ponto em Eneslobe, foi por conta de toda a introdução que estávamos tendo sobre os Yonkos. Lembrando que a primeira introdução foi com o Barba Branca, quando o Ace comentou, aliás, o Bug comentou lá em Arabasta. E foi tendo toda essa construção, todo esse mistério. Quem não se lembra de como apareceu as silhuetas dos imperadores? E temos a clássica silhueta da Big Mom e do Kaido Kapenga. Kaido Kapenga que é figura carimbada, que é o mascote do canal. Quando eu fiz um milhão, eu falei que ia tatuar. Um milhão de inscritos, eu falei que ia tatuar o Kaido Kapenga. E eu espero que não tenha um milhão de fãs aí de opiço, porque eu não quero tatuar esse demônio no meu braço, não. Junho Honorato. O despertar da fruta do Kid seria capaz de tirar Noa da ilha dos tritões? Olha, é uma pergunta interessante, visto que o Kid pode magnetizar qualquer coisa que ele toque. Só que o que vimos, basicamente, no seu poder foi uma inversão de polos. Então, ele colocou um polo ali em Big Mom. Vamos pegar a Big Mom? Ele colocou um polo ali na Big Mom e colocou um outro polo magnético na parede ou em ferros. E aí, ele inverte esses polos. Essas coisas se atraem. Ele não necessariamente pode levitar coisas sem ter um outro polo ao qual ele possa utilizar de apoio. Entendeu? Então, ele precisava de alguma outra coisa. Um navio lá em cima, no mar ou uma ilha, onde ele teria que tocar também e fazer todo esse trabalho do seu despertar. Acho que seria um trabalho um pouco colossal, visto que Shirahoshi só precisa estalar os dedos ali e mandar os bichos levantar Noa. Mas, em teoria, pode. Mas existe essa dificuldade do Kid ter que tocar tanto o navio quanto um outro ponto de apoio para eles se atraírem. Tá bom? Augusto G.C. Fonseca. Haki do Rei e Haki do Conquistador. As duas expressões são mencionadas ou é questão de tradução? Há alguma diferença ou momento para se utilizar cada uma? Augusto, na verdade, não. A questão do Conquistador vem na tradução para o inglês, ao qual é chamado de Conqueror, Haki. Então, por conta disso, acabou se traduzindo também como Haki do Conquistador aqui no Brasil. A tradução real é a cor da ambição do rei. Então, é rei, não Conquistador. Mas não importa qual você usa. É muito por conta, realmente, de como a Vis, que é a tradutora oficial americana, trouxe para eles. Então, virou o Conqueror Haki. Aqui a gente usa Haki do Conquistador ou Haki do Rei. Eu comecei a utilizar mais Haki do Rei para tirar um pouco essa dúvida. Porque, realmente, eu comecei a receber dúvidas de pessoas achando que eram dois tipos de poderes. Mas, não, você pode usar qualquer um. Qualquer um está certo. Mas é Haki do Rei para todos os efeitos, tá bom? Eduardo Avanti. Onde é mostrado o motivo de Jinbe ter virado o Shichibukai? Porque ele foi preso. Não sei a história dele. Olha que coisa legal. Por que o Jinbe virou um Shichibukai? Ele é um gêntimo. Ele é um cara muito bom. Uma adição fantástica para a tripulação do Luffy. Por que ele virou Shichibukai? Por que, após a morte do Fischer Tiger, houve uma divisão na tripulação dos Piratas do Sol com Jinbe. Liderando aqueles que seguiam mais o lado de O Torre Medi. Realmente viveram em paz. E Arlong, que ficou com raiva dos humanos, queria matar todos eles. Inclusive, é a deixa para ele ir para Arlong Park. O que aconteceu? O Arlong começou a tocar o terror. E chega quem? Almirante Kizaru prendendo o Arlong. E o Jinbe fez um negócio. Ele falou, olha, eu viro o Shichibukai e vocês libertam o Arlong. Então, ele, mesmo com essa rixa entre os dois, o Jinbe ainda chegou lá. Se entregou. Aí, acabou virando o Shichibukai. Trabalhando para o governo mundial. Que eles, né? Tanto fazem mal para os homens peixes. Só para libertar o seu amigo. E o Arlong continuou fazendo as coisas erradas dele. Onde está o Arlong? Seria muito interessante vermos o Arlong como um escravo. Imaginem só que choque que seria. Justamente daquilo que ele odiava. Ele acabando se tornando um escravo. Porque não sabemos se ele foi parar agora em Peudal. Ele não apareceu quando o Luffy invadiu lá. Então, pode acabar voltando aí. Uma cena bem emblemática, bem forte. Dos dragões celestiais terem pego o Arlong para ser um escravo. Mais ou menos como foi o Fischer Tiger no início da história dele. Vamos lá, Derek Salles. Se considerarmos que existe uma árvore da qual as frutas se originam. E essa origem é em Left Tail. Como elas se espalharam pelo mundo? Poderia ter sido o Zunisha que liberou as frutas. E sua punição foi ter sido sentenciado por este feito? Olha, o meu Red Cano. O que eu acredito que aconteceu é. Se as frutas são originárias da última ilha de Left Tail. E tem uma árvore lá. Como é que elas se espalharam pelo mundo de One Piece. Após a guerra entre o Reino Antigo. E os 20 Reinos, ao qual deu origem ao governo mundial. As pessoas morreram nessa guerra. E as frutas começaram a renascer. Se você olhar bem, a maioria, a grande quantidade e concentração de frutas. Está apenas na World 9. E não nos Blues. Então, por conta disso. As pessoas morreram. E foi tendo todo esse ciclo ao longo dos séculos. E elas foram se espalhando. Principalmente pela Grande Rota. Então, eu acho que o Nish não tem nada a ver com isso. E sim a guerra entre o Reino Antigo e os 20 Reinos. E principalmente a morte das pessoas que moravam lá. Felipe Silva. Você acha que o Luffy em seu despertar vai usar a borracha vulcanizada ou algo assim? Eu adoraria ver a borracha vulcanizada. Eu fiz uma teoria dessa tem um bom tempo já. Acho que foi a primeira teoria que eu fiz sobre o despertar do Luffy. De realmente ele utilizar a borracha vulcanizada. Que seria um aumento de temperatura. Perfeito. Aonde ele colocaria a borracha do seu corpo em um nível mais denso. Muito mais duro. A borracha de pneu. Sabe borracha de pneu? Então. É borracha vulcanizada aquilo lá. Então tem uma resistência muito alta. Durabilidade incrível. Resiste as altas temperaturas. E quando você para para pensar em todas as conexões que o Luffy vem tendo atualmente com o Nica Deus do Sol. Fogo. Então faz sentido que teremos no seu despertar uma mescla dessa temperatura alta com a sua borracha. Vai criar algo vulcanizado. Vai derreter. Vai moldar estilo mote. Pode acabar acontecendo. Afinal você esquentar a borracha não necessariamente você deixa ela vulcanizada. Ela também pode acabar derretendo. E o Luffy. A fruta do Luffy vira uma espécie de paramécia especial. Bem parecida com o que o Katakuri fazia. Então ele pode desviar e moldar seu corpo em diversas formas. São as possibilidades do seu despertar. E não levamos muito em conta essa parte da temperatura alta. Nica Deus do Sol. Acho que a primeira dica sobre isso. Inclusive de onde saiu a teoria da borracha vulcanizada. Foi a segunda marcha. Onde o Luffy. Ele começa a soltar vapor. Então ele começa a ficar muito quente. Ele muda até a cor da sua pele. Fica vermelho. Eu acho que a dica para o despertar. Realmente vem dessa combinação. Entre os dois fatores. Entre a borracha e a alta temperatura. Como isso vai acontecer? Não sei dizer. Mas o Luffy já está fazendo Red Hawk. Red Hawk. As chamas estão bem presentes. E são bem emblemáticas. Inclusive eu acho que é o golpe que vai derrotar o Kaido. Um soco imbuído em chamas. Tá bom? Então essas duas linhas. Ou vulcanizada. Ou alguma coisa que pode levar a fruta para um nível de paramécia especial. Mantendo assim a borracha. Sabe por que eu não acho que o Oda vai mudar o nome da fruta do Luffy? Colocar a fruta de uma divindade? Do rei macaco? Do rei? Do sei da onde? Sabe por quê? Por conta dos golpes do Luffy. Gomu Gomu no alguma coisa. É muito emblemático para o Oda tirar isso do Luffy. Então ele coloca lá que o Luffy é o rei macaco. Vai mudar para uma Zoan? Não faz sentido. Ele vai apagar 20, sei lá. Quase 30 anos de história do Luffy. Tá bom? Despertar a isso. Borracha ligar a temperatura. Pode anotar aí. Arthur TDM. Alguns supernovas ainda não tiveram seu momento de brilhar. Qual você acha que vai ser a importância do Uroji e da Bonnie? Acho que algum supernova também pode ter algum grande papel. Além do Kid, Lau e Tich. Pergunta legal, né? Como é que encaixa esses dois? Acho que são os dois últimos que faltam realmente ter um grande destaque. O Uroji apareceu pela última vez quando tivemos a introdução do Kaido. Eu acho que ele pode acabar se unindo ao Barba Negra. Ele pode ser o décimo capitão titânico do Barba Negra. E por que disso? Se vocês voltarem em Maren Ford, ele é o único ali que fica realmente surpreso dizendo que o Barba Negra é como se fosse o futuro. Então ele parece bem interessado assim no que o Barba Negra está fazendo e pode ter se tornado um aliado para ele. Já a Bonnie, eu creio que vai para um lado oposto. A Bonnie vai estar relacionada diretamente aos revolucionários. Então quando tivermos mais sobre a história dos Revos, que envolve Kuma, ela vai estar presente sim. Então acho que são personagens bem importantes ligados, principalmente ao final da trama e obviamente após o arco do ano. Jefferson Carvalho, o carro forte do seu canal tem sido uma pista, mas a história está rumando para o fim. Quando o momento derradeiro chegar, o que você pensa em fazer para suprir a falta? Poucos animes tem uma complexidade igual ao do Luffy de Chapéu de Palha. Olha, eu não penso muito no que eu vou fazer no futuro. Não penso no amanhã, muito menos daqui a 3, 4, 5 anos. Que eu tenho controle agora. Então tem que controlar isso. Por quê? Porque gera ansiedade. Então é uma dica para você. Pensa no agora. Agora você tem o poder nas suas mãos de moldar. O amanhã não existe. Então eu não penso o que eu vou fazer quando o Ampice acabar. O que eu tenho ideias é que eu não vou continuar falando só de Ampice. Vai continuar no canal? Vai. O Alimenta vai continuar mais um ano e meio. Talvez dois aí depois do fim do mangá. E o Ampice vai ter quase 30 anos de material. Então tem muita coisa para falar. Mas vou manter no canal? Vou manter. Mas eu quero trazer outras coisas. Quero expandir o canal de outras formas para não ficar falando somente de um assunto. Então eu já faço alguns testes. Quarta-feira eu trago outras séries como Ampunt, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen. Eu vou testando e vou me divertindo nesses pontos. Como o SBS também. Só tem pergunta de Ampice. Mas é legal. Eu gosto muito do SBS. Para mim é o dia mais aguardado. Não por conta de cobradas na cara. Snake Man na cara nem nada. Mas é porque é um dia em que eu posso realmente, sei lá, falar de coisas aleatórias. Respondendo perguntas sem ter um roteiro pronto. Mas como eu disse, não penso nisso. O que eu pretendo fazer é, obviamente, reinventar o canal e não ficar falando somente disso. Eu acho que o maior erro que você pode ter quando você tem um canal é falar somente de um assunto. Todo dia é o mesmo assunto. Chega uma hora que você cansa. Tá? Aí você faz isso muito no modo automático. E eu quero fazer para me divertir. Gabriel Zanella. Durante o flashback do Lau, o Vice usa a fruta do peso. Porém, naquela época, a menina do guarda-chuva ainda está vivo. Seria alguma daquelas Akumas no Mi artificiais? Não. Você está confundindo. Uma se chama Kiloquilo no Mi e outra Tomtom no Mi. A primeira, que é a menina do guarda-chuva, ela pode aumentar o seu peso até 10 mil quilos. Já Tomtom no Mi em toneladas. E não existe um limite. É uma fruta superior à Kiloquilo no Mi que o Vice apresenta. É basicamente a fruta do magma do Akainu contra a fruta do fogo do Ace. Então, o Oda já até explicou isso em um SBS, que existem frutas que são mais poderosas do que as outras. A fruta, a Logia da Neve, por exemplo, é mais fraca do que a Logia do Gelo. Então, existe isso no mundo de One Piece. Olha que coisa maluca. Frutas que são superiores. São bem parecidas, mas que são superiores. E a Tomtom no Mi, a Kiloquilo no Mi, acaba caindo nesta categoria. Dark, e se o Luffy for de fato o Joy Boy? Mas ele só recusar isso. Muitas vezes o Luffy já recusou tantas coisas que o tornariam grandioso. Tudo que ele busca é ser rei dos piratas e só. Então, se o Luffy descobrir que ele está destinado a fazer tal coisa, ele poderia só deixar de lado, ou então fazer essa coisa, mas por algum outro motivo? Dark, sua pergunta é bem pertinente. Eu vejo bastante pessoas da fandom chateadas. E não gostam do fato do Luffy estar destinado a alguma coisa dele ser Joy Boy. Alguma coisa escrita. Porque se ele quer ser o homem mais livre do mundo, como é que ele vai ser livre se ele tem um destino escrito há tanto tempo. Só que o mundo de One Piece é bem diferente de outros mundos. Pegamos Naruto. Naruto chegou lá, ele estava destinado a ser um dos descendentes diretos dos grandes criadores dos ninjas. Só que é uma informação que surgiu do nada, colocaram lá e pronto, Naruto é destinado. Em One Piece, não galera. O mote central, a engrenagem, o O do One Piece principal ali, sabe? O primeiro O é vontade herdada. Então, o mundo de One Piece todo é envolto em destino. O que é vontade herdada? É quando uma determinada pessoa não pode completar algum sonho, alguma realização e alguém, numa futura geração, acabar dando isso. O mundo de One Piece tem esses sopros marais de destino criados através da vontade herdada. O Luffy herdou a vontade de Roger, assim como o Ace herdou a vontade do Barba Branca. Percebam? Então assim, agora falando do Luffy, ele pode cumprir um destino e ser o mais livre ao mesmo tempo? É o que você falou. O Luffy, ele nega qualquer coisa. Vai chegar e falar, Luffy, você é Joy Boy. Luffy, você é Nick. Ele falou, não sou. Eu sou o Luffy do Chapéu de Palha. Vou fazer as coisas do meu jeito. Imaginem que a progressão de destino, de vontade herdada é uma linha reta. E a jornada do Luffy é em zigue-zague. Ele faz o que ele quiser. Só que no ponto final, ele sempre vai bater no mesmo lugar. Então, eu acho isso genial. A forma como o Oda constrói essa coisa de destino, de vontade herdada. E colocando o Luffy, não necessariamente para seguir essas coisas. Ele se nega a fazer, mas os seus atos e feitos acabam coincidindo de realizar essas grandes coisas. É por isso que o Luffy, ele disse que ele não é um herói. Heróis dividem a carne. Só que em toda a ilha que ele vai, ele acaba salvando as pessoas. E sempre sai na cabeça dele de que ele é um pirata mesmo. Que ele quer navegar pelos mares. Peguem lá em Shabod. Ele libertou os escravos quando socou o Dragão Celestial? Não libertou os escravos. Mas necessariamente isso influenciou em muita coisa. Porque o San Carlos atirou no Hachan. Ele foi e socou ali. E isso acabou gerando um grande caos. E pessoas conseguiram escapar. O Luffy libertou essas pessoas. Ou com boa Hancock. Entenderam? Então, essa é a grandiosidade. É o que destaca o mundo do Unpiss. É como o Oda constrói a vontade herdada. E com o Luffy desviando do que é lhe dado. Ele não quer ser um Yonkou. Ele quer ser um mais livre. Ele vai fazendo essas coisas e sempre acabam coincidindo. O Luffy ser o Joy Boy eu acho que é uma coisa fantástica. Porque é bem diferente de você só chegar depois de tantos anos e falar. Luffy, você, sei lá. É a reencarnação de alguma coisa. Não existe reencarnação. Existe vontade herdada. E é a peça principal do mundo do Unpiss. E eu falo bastante, né? Jovajic. Você acha que Uranus é uma parte do Unpiss? Pois aí sim, eles compreenderão que precisam mudar o mundo que é cheio de injustiças. Eu fiz um vídeo recente, assim, sobre uma peça que pode acabar se encaixando no que é Uranus. E por que não temos informações. Temos o navio Pluton. Temos Poseidon, que é uma sereia. Eu até acho que a Vivi, pela importância ali de ensamar esse taco cartaz. Pode acabar sendo o Cabaltermann. Sabe o espírito que controla o Pluton original? Seria bem interessante, né? Então a Vivi pode ter alguma coisa ligada a essa princesa. Mas Uranus, a única informação que temos sobre Uranus é olhando a mitologia, que está ligada diretamente aos céus. Eu acabei fazendo uma teoria, algum tempo atrás, um vídeo bem legal. Na verdade, conectando algumas coisas entre Luffy e Joy Boy. Ao qual me referia ao tambor de Joy Boy. Isso ligado, obviamente, aos mitos da figura Joy Boy. E é dito que esse deus da dança e da festa, quando toca o seu tambor, faz as pessoas dançarem. Ele toca o coração das pessoas, levando alegria. E é uma divindade ligada ali ao Caribe. Um antro ali dos piratas. É bem legal esse vídeo. Por que eu fiz esse vídeo, especificamente, do tambor Joy Boy? Porque o mundo de One Piece tem uma representação muito grande com os badalares de sinos. Peguem o sino lá de Xandia, que foi tocado. O Luffy tocou os sinos com um pedido para ele reacender as luzes de Xandora. Temos o Oxi Bell, ao qual o Luffy tocou oito vezes os badalares para encerrar uma era e mais oito para reabrir. Tivemos agora o Dom, o característico Dom, que é a onomatopeia utilizada por Oda. Na luta da Big Mom, oito badalares e um capítulo e mais oito para encerrar uma era e começar uma nova. Com o Luffy e o Kaido também tivemos os badalares. Então, é muito importante essa coisa do Dom que o Oda utiliza. E é um som característico tirado dos tambores japoneses. Essa onomatopeia que ele usa, tá bom? E eu fiz esse vídeo, o tambor de Joy Boy, bem legal. Recomendo você dar uma olhadinha. Pode ser que Uranus seja realmente isso. Um sino ou o próprio tambor que quando tocado lá na última ele avise todas as pessoas do mundo que o amanhecer chegou, libertando seus corações. E aí teremos a maior festa que o mundo já viu. Legal, né? Então, confere, esse vídeo é muito massa. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se divertido, levado muita Snake Man na cara. Mande suas perguntas, me segue lá no Instagram. E é isso. Se você curtiu mesmo, deixa o like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto